Olha, eu vou te dizer uma verdade. Qual é? Diz aí. Tem pastor de tudo quanto é jeito nesse mundo. Certo, mano. E nesse Brasil, então, nem se fala. E por causa de quê? Preste atenção nesse vídeo. Veja esse pastor que prega nada menos aos seus fiéis de como se deve lavar o cu, o cu. Cu? Cu? Ha, 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 ha. É, mano. Coisa de louco. Como se deve lavar o cu? Presta atenção nesse pastor. É demais, mano. O cara é louco, brother. Eu fico pensando assim. Por que que o pé você lava? O joelho você lava? A mão você lava? E o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Eu fico pensando comigo. Amigo, você já viu um cu na sua vida? Assim, olhando pra ele. Já viu? Já? Então eu trouxe um pra te mostrar. Ó lá. Meus amados irmãos e nossos senhores da escrita, todos vocês têm. Não acham ruim não? Estão sentados em cima. É, é isso mesmo. Meus amigos, a mão é lisa, o pé é liso, o joelho é liso, o cu é enrugado. Fica isso, fica tudo essas pregas aqui, ó. Ficam tudo misturado, fica impregnado de cocô. Limpar não adianta. Por isso que uma das coisas mais difíceis de acabar é com a tinga de cu, porque lá, limpar não adianta. Presta atenção, meus amigos. Teve que um médico, com 100 anos de professores, vim falar isso pra vocês. Lavar com sabão, muita água, dá aquela esticadinha assim, pra as pregas abrirem-se um pouquinho. Lavar, meus amigos, não precisa nem pedir ajuda, não. Faz você mesmo. Não é mesmo? Lavar com esguichinho é uma delícia. Não é mesmo? Fala sério, pastor. Tá louco, mano? Ah, você é louco, mano? Que problema é essa, mano? Fala com isso, caboclo. Fala sério? Fala sério.